Depois de dois mil anos, a história continua a mesma, continuam crucificando o Cristo e soltando o Barrabás. E foi Jesus levado para o governador E foi seguido por uma grande multidão E Pilatos olhou para o povo e gritou E perguntou qual era a sua opinião E opinaram por libertar o ladrão E condenaram a ser crucificado Jesus Fazendo apologia ao pecado e à injustiça Condenando o justo a uma dura cruz Jesus, ô barrabás Quem morre, quem morre Jesus, ô barrabás Quem vive, quem vive O povo escolheu Jesus, ô barrabás Quem morre, quem morre Jesus, ô barrabás Quem vive, quem vive Mas eu escolhi Senhor da minha vida Pra ser glorificado De que lado você está? De qual multidão você faz parte? Ainda continuam condenando a Jesus A multidão ainda continua a gritar A multidão ainda continua a gritar Pilatos continua ostentando o poder Dinheiro continua em primeiro lugar Mas o Senhor Não está mais crucificado Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou Não está mais sujeito a nenhum julgamento Ele reina para sempre Ele reina para sempre Ele é Senhor Mas o Senhor Não está mais crucificado Ele ressuscitou Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou Não está mais sujeito a nenhum julgamento Ele reina para sempre Ele é Senhor Jesus, ô barrabás Quem morre, quem morre Jesus, ô barrabás Quem vive, quem vive O povo escolheu Jesus, o galileu Jesus, ô barrabás Jesus, ô barrabás Quem morre, quem morre Jesus, ô barrabás Quem vive, quem vive Mas eu o escolhi Senhor da minha vida Para ser glorificado Mas eu o escolhi Senhor da minha vida Para ser glorificado Senhor da minha vida 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 Obrigado.